Música Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini Estarei gravando agora o Salmo 109, cujo título diz assim Davi pede a Deus o castigo dos ímpios e que o livre das suas aflições Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio é a boca fraudulenta Estão abertos contra mim, têm falado contra mim com uma língua mentirosa Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa Em paga do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor Põe acima do meu inimigo o ímpio e Satanás esteja à sua direita Quando for julgado, saia condenado e em pecado se lhe torne a sua oração Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício Sejam órfãos os seus filhos e viúvas sua mulher Sejam errantes e mendigos os seus filhos e busquem o seu pão longe da sua habitação assolada Lance o credor mão de tudo quanto tenha e despojem-no os estranhos do seu trabalho Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos Desapareça a sua posteridade e o seu nome seja apagado na seguinte geração Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais E não se apague o pecado de sua mãe Antes estejam sempre perante o Senhor Para que faça desaparecer a sua memória da terra Porquanto se não lembrou de usar de misericórdia Antes perseguiu o varão aflito e o necessitado Como também o quebrantado de coração para o matar Visto que amou a maldição Ela lhe sobrevenha E pois que não desejou a bênção Ela se afaste dele Assim se vestiu de maldição Tal como de uma veste Assim penetre ele nas suas entranhas como água E em seus ossos como azeite Seja para ele como a veste que o cobre E como sinto que o cinja sempre Seja este da parte do Senhor O galardão dos meus contrários E dos que falam mal da minha alma Mas tu, ó Jeová, Senhor Se comigo por amor do teu nome Porque a tua misericórdia é boa Livra-me Porque estou aflito e necessitado E dentro de mim está aflito meu coração Eis que me vou como a sombra que declina Sou sacudido como o gafanhoto De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos E a minha carne emagrece E ainda lhe sirvo de opróbrio Quando me contemplam movem a cabeça Ajuda-me, Senhor Deus meu Salva-me segundo a tua misericórdia Para que saibam que nisto está a tua mão E que tu, Senhor, o fizeste Amaldiçoem eles Mas abençoa tu Levantem-se Mas fiquem confundidos E alegre-se o teu cerco Vistam-se os meus adversários de vergonha E cubra-os A sua própria confusão Como uma capa Louvarei grandemente ao Senhor Com a minha boca Louvá-lo-ei entre a multidão Pois se porá a direita do pobre Para o livrar dos que condenam a sua alma O reino, o sacerdócio e a vitória do Messias Salmo de Davi, número 110 Disse-me o Senhor, ao meu Senhor Assenta-te a minha mão direita Até que ponha os teus inimigos Por escabelo dos teus pés O Senhor enviará o cetro Da tua fortaleza desde Sião Dizendo Domina no meio dos teus inimigos O teu povo se apresentará Voluntariamente no dia do teu poder Com santos ornamentos Como vindo do próprio seio da alva Será o orvalho da tua mocidade Jurou o Senhor E não se arrependerá Tu és um sacerdote eterno Segundo a ordem de Melquisedeque O Senhor, a tua direita Ferirá os reis No dia da sua ira Julgará entre as nações Enchê-las-á de cadáveres Ferirá os cabeças de grandes terras Pelo caminho Descender Vou ler novamente Pelo caminho Descender Ih, tá difícil essa palavra, hein Pelo caminho Descender Dentar-se-á No ribeiro E prosseguirá De cabeça erguida Sabe por que? Você que tá ouvindo essa palavra Já são duas horas da madrugada O sono já está batendo Mas eu vou continuar gravando Eu espero que Esses pequenos inconvenientes Não venham tirar o seu ânimo O seu desejo de continuar Ouvindo a leitura Por Neuza Baldino Ouça agora o Salmo 111 Deus é louvado por amor Das suas obras maravilhosas Louvai ao Senhor Louvarei ao Senhor De todo o coração Na Assembleia dos Justos E na Congregação Grandes são as obras do Senhor Procuradas por todos Que nelas tomam prazer Glória e majestade Há em sua obra E a sua justiça Permanece para sempre Fez lembradas As suas maravilhas Piedoso e misericordioso É o Senhor Deu mantimento Aos que o temem Lembrar-se-á sempre Do seu conserto Mostrou ao seu povo O poder das suas obras Dando-lhe a herança Das nações As obras das suas mãos São verdade e juízo Fieis todos os seus mandamentos Permanecem firmes Para todos sempre São feitos em verdade E retidão Redenção enviou ao seu povo Ordenou o seu conserto Para sempre Santo e tremendo É o seu nome O temor do Senhor É o princípio da sabedoria Bom entendimento Tem todos Que lhe obedecem O seu louvor Permanece Para sempre Amém Eu sempre falo Em alguma gravação Uma ou outra Eu estou sempre Me justificando E peço realmente Desculpas Porque as vezes Na leitura da Bíblia A Bíblia tem umas palavras Difíceis de serem lidas Tem nomes Que temos até dúvida Como pronunciar Mas eu Eu não tenho Assim Nenhuma Preocupação Em que Alguém venha Criticar Porque Esse trabalho Eu estou fazendo Por amor Por dedicação Por amar A palavra de Deus Por desejar Colocar na internet A leitura da Bíblia Eu gostaria Que fosse Uma leitura Perfeita Sem erros Até porque Eu sou bastante Exigente Comigo mesma Mas Esse trabalho É feito Pela madrugada Depois de um dia Exaustivo de trabalho Eu ainda trabalho Eu tenho muitos compromissos Na igreja Eu sou secretária Organizo Todo o fichário Da igreja Então Eu tenho um dia Muito ocupado E só me resta A madrugada Com Cristo E eu me sinto feliz Por estar realizando Esse trabalho E as vezes Eu até quero Reler um outro capítulo Mas Você há de convir Que a leitura da Bíblia São 31.105 versículos Eu vou Gravando A medida que Deus Vai me abençoando Eu vou gravando E se você desejar Ouvir Neuza Baldini Continue Ouvindo A próxima gravação Deus te abençoe Abundantemente A próxima gravação A próxima gravação A próxima gravação